E aí, beleza? Família, de boa? Gente, eu vou fazer aí, vou postar pra vocês aí de novo aí um vídeo aí que eu fiz aí, bombou aí na Facebook aí, YouTube, tá vendo aí, ó? Isso aí, pessoal, é... Isso é um doce de mamão verde, galera, doce de mamão verde aí, tá? A receita é da dona Luzia, é a mãe da minha irmã Silvia, da Marta, da Adriana, da dona Luzia essa receita, viu, gente? É... Fácil, bem simples, viu? Mamão verde, né? Corta, eu tô fazendo em cubículo, assim, meio quadradinho aí, ó, tá vendo? Não precisa colocar água, viu, gente? Não precisa colocar água, viu? É só adicionar o açúcar e deixar, e mexer, tá? Peraí que eu vou pegar o açúcar aqui e já volto. Pessoal, tá aí, ó, família, o açúcar tá em mãos aí, ó, beleza? Açúcar normal mesmo, tranquilo, né? E agora a gente adiciona aí mais ou menos, é, meio, meio quilo mesmo, meio quilo, tá? E depois a gente vai ficar meia hora aí, de 20 a 30 minutos aí, mexendo, mexendo, até ele mudando de cor, né, gente? Aí você vai... Tá porra! É, caramba! Quase foi um saco inteiro, mano, foi foda! Mas, de boa! Vamos lá! É doce, tem que ter açúcar mesmo nessa bagaça! Então, agora é ficar mexendo, o negócio aqui é mexer, né? Vamos mexer o doce. Como é que diz nós aí do interior, né? Não vai mexer o doce, ó. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Só ficar mexendo o doce agora, o açúcar vai derreter, o mamão vai produzir o caldo, né? Vai produzir a água. E... Daqui a pouco ele mesmo vai ter a calda dele e vai começar a cozinhar, o mamão verde, né? Vai cozinhar. E aí ele vai mudar a textura e depois vocês vão ver a... Ele vai... Ele vai... O que vai acontecer, caramba? Deixa eu ver. Você pega um garfo, depois no final lá, quando ele vai... Vai furando ele. Se ele estiver bem macio, o garfo estiver furando mesmo certinho, se ele estiver entrando dentro do mamão, dentro desse cubículo lá, é porque já tá bom, tá? E chegou no ponto. Aí você acrescenta cravo da Índia, tá? A gosto. Aí, ó. Daqui a pouco já vai ter o caldo aqui, ó. Isso aqui você pode fazer com uma colher de pau, viu, gente? Fazer uma colherzinha de pau aí. E quem gostar do vídeo aí, compartilha aí, beleza? Compartilha aí que é doce de mamão verde, é delícia demais. Tá? A receita da Dona Luzia aí. Beijo. Saudades dela, né? Que ela já tá descansando com o senhor. E beijo, irmã. Silvia, minha irmã. Silvia aí, que ela... Fez muito doce aqui no Pernambuco. E é isso aí, viu? Eu não vou postar vídeo depois mais não, viu, gente? O pior é que nem tô podendo comer, né? Que eu tô fazendo a dieta e tal, tô fazendo exercícios. Ficar com vontade de comer esse doce, viu? Mas quem sabe, não vou comer os pedacinhos, né? Abraço, família. Beijo. Beijo. Beijo.